JB, o Shopping Miramar está com uma super promoção para os seus clientes, o cartão presente Miramar. E como que funciona? A promoção começou desde o dia 1º de agosto e vai até o dia 30 de novembro. E por mês serão sorteados 5 cartões presentes no valor de R$ 2.000,00 para você gastar nas lojas do shopping. A cada R$ 200,00 em compras, você troca por um cupom e responde a pergunta, qual o shopping que pode dar um cartão presente para você? E assim você concorre a um cartão presente Miramar no valor de R$ 2.000,00. Lembrando que são 5 sorteados por mês e os sorteios acontecem sempre no primeiro dia útil do mês subsequente. Shopping Miramar sempre preparando vários presentes para vocês. I'll never love you like I can't, yeah A chance and counter of seeing